Após 20 dias, serial killer Lázaro é morto em confronto com a polícia. Baixe nosso aplicativo na Apple Store ou no Google Play e receba as principais notícias do dia. Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto após confronto com policiais na manhã desta segunda-feira. Conforme informações preliminares, o chamado serial killer do Distrito Federal chegou a ser levado para um hospital da região de Águas Lindas, mas não resistiu. O anúncio da sua morte vem após a manifestação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de que Lázaro havia sido capturado. Por meio das redes sociais, Caiado comemorou e parabenizou as forças de segurança. Lázaro Barbosa estava sendo caçado há 20 dias por policiais, cãs farejadores, câmeras de visão térmicas e helicópteros. O Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro decide nesta segunda-feira se caça ou não o mandato do vereador doutor Jairinho. Ele está preso, acusado de matar o enteado menino Henri Borel, de 4 anos de idade. Além dele, a mãe da criança, Monique Medeiros, também está presa. Para que a cassação se confirme, é necessária a maioria absoluta dos votos dos sete representantes do Conselho pela aprovação do relatório do vereador Luiz Ramos Filho, relator do caso. O parlamentar aponta que a conduta de Jairinho, que resultou na morte da criança, foi decisiva para que o afastamento dele fosse levado à frente. A frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional publicou uma carta de repúdio à campanha publicitária LGBTQIA+, do Burger King, no Brasil. Eles alegam que o motivo é por utilizar da imagem, da inocência e da humanidade das nossas crianças para agredir valores bíblicos e eternos com o intuito de confundir famílias. A frente parlamentar afirmou que se compromete a continuar vigilante e não se calar diante das tentativas de ataques a fé e valores cristãos. Acesse nosso site para ler a carta na íntegra. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, defendeu que um terço das vagas do Supremo Tribunal Federal sejam destinadas a juízes de carreira. De acordo com a dirigente, a medida seria uma maneira de amplificar os princípios da magistratura na Suprema Corte. A medida foi apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. Ela disse ainda que toda corte tem renovações e que todas elas são muito bem-vindas. A declaração foi feita em entrevista ao portal Poder 360. A publicação, Renata também defendeu que as férias dos juízes sejam de 60 dias, já que, de acordo com ela, os magistrados não seriam trabalhadores como os outros trabalhadores. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!